Peck, hoje vamos jogar o quarto capítulo de Minecraft Storm Mode, né moço? Exatamente galera, mas infelizmente antes de começar esse vídeo a gente tem que dar um aviso pra vocês porque a gente teve alguns problemas pra gravar o começo desse episódio, né moço? Isso mesmo galera, esse episódio 4 aqui de Storm Mode tem um pequeno problema que é no início do jogo as legendas de espanhol e português se embaralham, né moço? Exatamente galera, a gente tentou gravar um episódio jogando o episódio número 4, né? Alguns dias atrás, no dia 22, quando ele foi lançado, só que até agora a Telltale ainda não resolveu esse problema já mandou os tíquetes e tudo mais e até o dia 23 que a gente tá gravando isso, infelizmente o problema não foi resolvido mas a gente descobriu, sem levar nenhum spoiler da série, que essa questão desse embaralhamento de legenda em espanhol com português só acontece no início do episódio e depois mais pra frente ele some, né moço? Não tem mais problema, fica tudo em português certinho a legenda, né? Vai ficar certinho pra gente poder jogar aqui, então vamos continuar a Peck Vamos lá, lembrando que a gente tem que lembrar o que aconteceu, né moço? Então, o que aconteceu no último episódio, galera? A gente acordou, tava lá o Witherstorm destruído, né? Todo o que é o bicho, ele tá repartido em 3, galera e quando a gente achou o Gabriel, que é o guerreiro sagrado lá, que a gente dá ordem na pedra o bicho se levantou e ele transformou em 3, né Peck? Exatamente galera, e as cabeças começaram a se duplicar, no final das contas o que era 1 Witherstorm virou 3 Witherstorms, cada um com 3 cabeças, sendo 9, se não me engano 9 cabeças de Witherstorms, enfim, vamos continuar a gente E o Gabriel não sabe quem ele é, né moço? Sim, pelo menos é moleque E o Magnus, nosso amigo, que a gente usou a armadura dele, acabou falecendo, moço Sim, infelizmente, então você pode conferir todos os episódios aqui na descrição Enfim, vamos pro episódio, vamos começar Vamos lá Ó, a gente tá na fuga aqui, galera do bicho de 3 cabeças E ó lá, começou, galera, vamos lá Faz, hein, ó, tá fervendo, hein Olha lá, olha lá Olha só o tanto, galera Olha lá, donde, donde estoy? Que passa? Que passa? Que passa? Onde eu estou, né, ele tá perguntando Que é tudo isso? Está bem? Eu não tenho ideia Quem é você? Ele perguntou pra mim, galera Ele também quer entender Olha o Alex Puxa ele, galera, a gente vai ter que sair daqui porque o bicho tá Tá chegando, né Precisamos de ajuda Vamos, vamos, fala assim, é Aí a gente precisa de ajuda, o Gabriel A gente precisa de ajuda, né Ué, você achou o Gabriel? Onde é o Gabriel? Achamos Quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel? Caraca, ele não lembra quem ele é Caramba, o bicho tirou mais cabeça, galera Nossa, galera O que a gente falou? 3, 6, 2 Esse episódio vai ser maluco Vai ser maluco, vai ser maluco E atirou Nossa, agora ele tá cuspindo bola de fogo Caraca, ele tá mais poderoso Não é só fazer isso não, hein Nossa, boa Você viu como ele tá vermelho? Ih, né, cuidado O Gabriel, a gente já não lembra quem ele é Ah, caramba Mas os Endermens, eu tô indo pro caminho do bicho Ah lá, eles estão se cavocando Vão morrer Caraca, mas... Caraca, mas... Jesse, eles estão sendo puxados Acho que a Tetra não consegue mais andar, galera Ela tá muito machucada Quem não lembra, ela foi mordida pelo Witherstorm E ficou uma espécie de doença que tá matando ela Sim, a gente pode conseguir o portal Calma, eu tenho que ajudar Temos que ajudá-los, né? Temos que ajudá-los, né? Tá passando um monte de cavalo Fugindo, que louco, né? Mano, é bicho A gente pode pegar os cavalos pra fugir, né? Todos Ariba, Ariba Todos Ariba Ariba, Ariba, Ariba Nossa, olha o bichinho É que ele é só um, né, dos três Caraca, é um negócio complicado, hein? Agora ficou mais difícil do que era, né? Nossa, tem que tomar nossa E se não vai com o cavalo, a gente vai embora, não vai? Acho que sim, meus cavalos estão embora É difícil tomar um cavalo Ainda mais numa loucura dessa, né? Não, o cavalo com medo Conta a nós Nossa, o que a gente faz? Eu fujo Gabriel, vou levar a Petra Eu vou levar a Petra, meu Gabriel Não sabe quem é Vamos com a Petra A Petra é o amor de nossa vida É, filho Nosso crush Eu vou levar o Gabriel Corre, filho Eu acho muito sério Essas aranhas que acabam no hipnata Eu não gosto disso, não, hein? É, não é bom o hipnata É, não lembra em crush Essas aranhas, não É, mas enfim A gente fugiu Que é importante, né? É, fugiu Que é importante Os cavalos Olha, ficou português já Alguma parte, ó É, não olhe pra trás Já vai sumindo Olha o Uber Eu olhei Muito bom, né? Eu tô encontrando o cavalo Vai Mike, não rela nos bichos Não rela nos bichos Vai estourar Nossa Nossa, tem um joker ali Que da hora, galera Ai, que verdade Peraí, pra que lado eu vou? Vou pra cá Ei, apertei Ai, caramba Eu apertei Matei o joker Boa Bora, filho Corre Vamos correr mais não Tá ruim, galera Você tá se aproximando Sem se ofender Mas você precisa de prática Caraca Você é a primeira vez Um cavalo E olha que verdade Né? Nossa, agora o Winter Tá, tipo, sugando tudo Agora Nossa Nossa Vai ser impossível Fugir desse bicho Sinceramente Tem que escapar ainda Ai Ai, me puxou Peraí, eu morri? Como? Não sei Ué, ué Uma estrela difícil Demais Eu nem sei Descendo por cima É a primeira vez Vamos lá Vamos lá Tem esses raios Que tem que desviar Sim, porque são Desvícil, né Vou pular Na verdade Tem que se segurar, hein A Beto não pode olhar Pra trás, não Nem é bom ela olhar, né Caramba Não, os Endermans estão sancionados Mas eles estão de porcoço Não estão, não? Eu acho que sim Será que os Endermans Vêem esse bicho Como o líder dele Sei lá Pode ser, hein Olha, tá esquivando bem Tá esquivando bem mesmo Sei lá Ai Talvez Olha Eita Que da hora Muito legal, né Eu não sei Talvez veja, né Porque, sei lá São parecidos, né Nossa Quebrou a ponte Oh, não Jesse, veja lá Eu vou agora Nossa Você viu isso? Eles estão rancando pedaço O Endermans O Endermans estão rancando pedaço deles Os Endermans Eles estão destruindo ele Cara, que o Endermans consegue atacar Caramba, galera O que que tá acontecendo? Os Endermans estão subindo no atormento do item E eles estão puxando os blocos que eles absorveram A gente vai ter que construir uma ponte O Endermans consegue mover blocos, né Qualquer tipo de blocos Não, o Bedrock ele não consegue Mas eu não Peraí, você viu o que aconteceu agora? Não Tive que pausar, galera A gente tá construindo uma ponte aqui E o Sonic, que é o líder dos construtor Tá construindo, tipo, uma luz lá na ponte, tá vendo? Aham Só pra decoração Não fez sentido isso, hein É que É acima do colo É acima do colo, galera A gente tem que deixar tudo bonito Mas uma ponte a gente tem que sair correndo O cara deixa ele ser bonito Não, mas tá certo mesmo A beleza é o que importa, Zan Não é só isso, não Mas enfim, vambora Pô, conseguimos escapar Graças aos Endermans, galera Talvez é, os Endermans devem estar Pô, eles estão balançando a cabeça Eles estão meio nervosos, né Mas se os Endermans conseguem Remover os blocos Por que a gente não consegue? Ou a gente consegue, só que é difícil Mas se o Endermans... É, não sei Talvez o Endermans... Você viu que o Endermans foi esfugado por ele também? Eu vi Nós chegamos Que lugar é esse? Jesse Não sei Gabriel estava dizendo algumas coisas estranhas Ele pode ter doença do Ita Ih, rapaz, o que ele disse? Ele pode ter doença do Ita Ferrou, hein? O que que sai contra o que ele está acontecendo? Eu vou falar com ele Ferrou, hein? O que que sai contra o que ele está acontecendo? Nossa, esse cara também sai, hein? Você não está se sentindo muito bem no momento Gabriel É verdade você Nossa, quem são vocês? Caramba, galera De nada, né? Nem do nome dele, será? Não me reconhece, amigo Talvez o Ita Acabou isso É Caramba, galera Nós conhecemos há muito tempo, você viu? Não sei, ele nem sabia que era um cavalo, galera Então é um negócio de feio mesmo, hein? Caramba Eu fiquei um cavalo, aí ele esqueceu de tudo Até eu sei que foi um cavalo O que que está acontecendo? Eu sou o SuperCou Ele está seguro agora É O importante agora é que você está salvo Galera, agora a gente vai voltar As regras portuguesas Só nem me sim aqui mesmo Sim A gente está tentando trazer Que é o máximo para vocês Caramba Olha Mas ele lembra Quando ele estava lá no bicho Então ele lembra Do que ele estava fazendo dentro do Ita Só que ele não lembra mais de nada Além disso, né? Pelo jeito Nossa, agora ele está falando Da morte do Magnus Né? O Magnus, né? Tardinha da Elegarden Eu acho que ela gostava do Magnus Eles sempre brigavam, né? Apesar das brigas Ela gostava, hein? Né? Olha, que ela vai não falar nada, hein? Eu até esqueci o nome dela Qual que é o nome dela mesmo? Olivia? Foi a minha culpa Ele queria que lutasse Ele queria que nós lutassem Ele lutasse, né? É Sem importar E para nós Deixarmos a luta Deixarmos a coisa Caramba É, mas ele queria Que a gente explodisse Tudo e arrebentasse tudo Igual o Alex falou Sim E esse motivo Não vai nos levar A lugar a voo, né? É, o chatá português já Será, hein? Né? O Brooker foi a verdade Por que esse negócio Está vivo ainda, né? Foi Nós só pioramos tudo Nossa, a boa enfermidade Falhou Não, a boa enfermidade falhou Ah, sei lá Ah, não foi forte Vicente Ah, não fez um risco No Command Block Só que o Command Block É descritivo O Command Block Não foi danificado? Sim, sim Nos planos foram Um total fracasso O Command Block A gente está controlando ele Nesses anos do plano O Command Block A gente está controlando ele ainda Mas é que tá Se tem um Command Block Que está controlando o Wither Por que os outros dois Estão vivos ainda? Então, isso que não dá pra entender, né? Né? Porque era só um Command Block Né? Não eram três Complicado Eu acho que Eu acho que aquele cara Ligou ele de novo, hein? O Ivory Eu tenho esse por centímetro Mas o Ivory apareceu lá Nossa, a jaqueta Eu reconheço ela Lucas sempre usa essa jaqueta Não Há outras pessoas Usando aquela mesma jaqueta Quando eu fui Forro do monstro Ele lembra de outras pessoas Usando uma jaqueta Deve ser a gangue Do ocelote Não lembro qual que era o nome, né? Porque eles eram meio que uma gangue, né? Sim, eles eram a gangue da jaquetinha Do ocelote Né? Você acha? Eu pensei que por certeza Eles estavam vindo Mas Se eles tiverem Se eles tiverem Que sobreviveram Caraca, que intenção, hein? E além disso... Eu tenho que ir atrás deles Nossa, ele vai atrás? Ele vai atrás os amigos? Ô, isso é loucura, hein? O cara tá sentindo tonta Ai, não Caramba, galera Eu vou conversar com ela Ver o que tá acontecendo Petra, como você está? Você tá melhor? É relativo Mas quando eu tô sentada Sem mover E respirar É insuportável Ô, meu espanhol é bom, hein? Vou gravar vídeo Espanhol agora De verdade Deixa eu ver O cara tá piorando, galera Tadinha Eu acho que o Weaver Não sabia que ia acontecer isso O cara ainda não sabia É, o Weaver Quando ele começou A fazer tudo isso Eu acho que nenhum momento Ele pensava que ia levar Um filme Eu acho que ele queria Só acabar com o showzinho Do Gabriel Sim Nossa, é triste Eu lhe ia dizer isso, hein? É mesmo, hein? Eu deveria descansar, realmente Nossa, ela tá falando Que tá bem Então eu tô sentindo Não faz sentido isso, hein? É, olha Dá pra ver visivelmente Que ela tá ruim Eu vou colocar que ela precisa descansar, velho Na moral Apesar de que ela é do meu lado E ela precisa descansar, galera Pra ter Sei lá, pra não ficar mais doido Sim Eu quero ajudar vocês Mas não tem como ajudar agora Não tem como ajudar agora Ah, ela tá comendo O que é que ele tá procurando nesse baú? Ele tá querendo procurar alguma coisa Pra ajudar ele a salvar os amigos dele Mas é óbvio que ele não vai conseguir Ué, é muito óbvio isso, galera Eu vou olhar nesse baú aqui Examinar esse cofre O que é que tem aqui dentro Ó, um pouco de cobblestone Não é, então Por que o Ruben tá triste assim, hein? Ô, Ruben tá... Não, Ruben Eu entendo o que o Ruben fala Ele fala porquê Enfim, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Tem o Grable A gente fala com eles ou não? Vamos falar, né? Ah, vamos falar Acho que pelo jeito a gente vai ter que conversar com todo mundo Tudo pra história se continuar, né? É Eu nem lembro o que ele fez Ele nem lembra, né? Quem é essa pessoa? O que ele sabe quem sou eu, hein? Sempre me insulta Ela insulta todo mundo, amigo A melhor postura de redstone de todos os tempos Foi boa essa frase, hein? Por que é redstone? Ah, ele nem sabe É Com certeza é legal você lembrar disso Ela é sua amiga Não sei, isso é uma Ordem da Pedra Vai completar lá É, é verdade E o que é isso? Eu nem sei o que é a Ordem da Pedra, hein? O maior grupo de heróis já criado É, isso aí mesmo Nossa, isso aqui ele vai ter que lembrar de tudo de novo, hein? É, eu não lembro nada Talvez tem alguma coisa que você tem que falar Que talvez vai lembrar Vai ser o ponto chave, sabe? Não sei Talvez quando a gente derrotar o monstro Ele vai lembrar, não sei Né, talvez a modução passe, né? Vamos falar assim Ó, vamos falar sobre o Dragão do Fim A verdade, foi ele que derrotaram o Ender Dragon, né? Sim Tô achando que seria esse olho vermelho dele Né, não era vermelho, né? Era azul, né? Da cor de armadura, não era? Ah, era azul Quem matou o Ender Dragon foi o Gabriel, certeza Foi o Jesse? Oh Não, foi você, Gabriel Você matou Olha, achou bom Graças a ti também Eu necessito pagar por tua habilidade O que que significa isso? Eu necessito pagar por tua habilidade Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não é a problema Não é a problema Ai, eu ia abrir a acho Eu agradeço Eu agradeço, obrigada Agora eu vou pra outro lugar, agora Vamos pra outro lugar, galera Procurar outras pessoas Enfim, o Dragão do Fim Essas coisas do gênero, né? Eu quero sair desse lugar aqui Tô com calça ao foco aqui Enfim, Pac Vamos lá Vamos ver se a gente consegue sair daqui Eu vou falar com o Lucas Pra ver o que que ele tem a dizer Né, qual que é o plano dele, né? Ele quer simplesmente ir embora daí Com o cavalo e salvar Não faz sentido esse plano dele E vai atrás dos amigos dele Olha só Ele quer encontrar a galera, né? A gente precisa de você Uma boa coisa, hein? Você parte do nosso grupo Nossa, é verdade, hein? Ele abandonou o time dele Pô, mas ele não abandonou, hein? O mundo começou a acabar Ele apareceu aqui junto com a gente, né? É, então Enfim É, se ele quer ir, galera Não vamos prender as pessoas, não Se a pessoa quer ir embora Nossa, o coração diz que é isso Tem que ir, né? Graças, Jesse Você deixou o Lucas ir embora Para salvar os amigos, hein, galera Será que isso é uma boa decisão? Será que o Lucas vai sobreviver? Ah, foi a escolha dele Porque é uma escolha Porque o jogo do Minecraft Storm Mode É feito em escolhas Cada decisão que você faz Muda o final da história Acho que deixar ele ir embora É uma coisa que muda, entendeu? Ou deixar ele ficar Você viu o bichão lá atrás? Era o Elegard Coink Nossa, não é que é companhia Eu que tristeza, hein Eu queria a companhia Do Ruben, eu queria a companhia do Ruben Outra vez não, hein O Ruben sempre correndo A última vez Deu ruim Vou conversar com esse cavalão Vou pra fora aqui Que tal o Soren Conversar com esse cavalão É Só o bichão, galera Do tamanho Cadê o Soren? Tá aqui fora Vamos conversar com o Ruben Quero o Soren Quero o Soren Quero 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 Tá nevando aí Tá no campo de neve Que legal Legal, né Deixa eu ver Espero que o Gabriel Estar bem Espero que o Gabriel Seja bem, né Você deveria ser Gabriel O warrior Mas eu não sei 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 Não sei Olha, esse bicho é muito grande Ele é menor Caraca Você tem uns raiões agora, hein É Caramba Esse bicho tá muito mais poderoso, galera Muito, né Ele tá muito forte Olha isso Ele fica piscando os raios do rosto Nada, dá medo Peraí Não viu a voz, hein Não se trata do passado Se trata do futuro Ele é Ivor? Oh, não tô entendendo isso Não é a voz do Ivor mesmo? É Preciso me escutar Ih, rapaz Por que você tá aqui? O que você tá conversando junto, galera? Isso não é bom, hein Isso não é bom, hein Meu sensor de não é bom Não é bom Ele veio oferecer ajuda Ele tá seguindo a gente? Caramba Ele era porque não lembra o Ivor que criou tudo isso, galera Sim A gente tá num grande perigo E a gente sabe disso, né É óbvio Todo mundo tá em perigo Especificamente esse grupo? Ele tá seguindo o Gabriel Por quê? Por quê? Eu vou dizer Ah, ele programou ela pra seguir o amuleto Por isso que o Witherstone não tava onde a gente tava, hein Fazer sentido agora, hein Isso explica algumas coisas, é verdade, hein Isso explica algumas coisas mesmo, hein Por que você deixou esse amuleto embora, hein Né Olha Eu não sabia Nossa, que triste, hein Caramba Eu tô perseguindo o Jesse, hein Olha, se eu fosse ele, tacava esse amuleto Isso é na lava Na lava mesmo Ó, os Endermans não são tacados Olha só Será que ele podia destruir isso? Os Endermans, será? Eu acho que os Endermans poderiam destruir É, na verdade Se tiver muito Endermans tirando muito bloco do Wither Pode teoricamente desaparecer, vamos falar assim, né É, e o Sora, ele sabe controlar os Endermans, né, galera Né, mas é que tá sério que ele tem tantos Endermans assim? Ah, vamos ter que descobrir, hein Nossa, precisamos fazer um grupo grande pra parte da Tormenta Quando eles grupam, ele quer ter os Endermans, certo? Então a gente vai ter que ir pro D-End de novo A gente inundou, né, o D-End Pelo menos o D-End, e a entrada pro D-End é difícil, tem que achar a Storghold e tudo mais, né Né Caraca, então não tem como A questão é Como se dá a sua mente e os Endermans? A Fortaleza é a chave Por que a Fortaleza é a chave? Porque lá é o portal do D-End, né É, oi A Tormenta vai até o Wither Pô, isso é verdade, hein Pô, o Wither tá indo embora, hein Não tô gostando disso não, hein Esqueceu do Comand Block Nenhuma bomba destrói Ele tem uma solução, galera Vamos ver Roubou? Caraca, eu achei que ele disse Peraí, é que ele roubou Acho que ele roubou do Sori, hein Acho que não Você sabe como é destruir? Como que pode destruir um Comand Block, galera? Que ativo É, também, não Mas deve ter um jeito sem ser no criativo Que maneira Que contém o poder do Comand Block Caramba Cara, aqui nós vamos ter que encantar uma arma com O nosso Quebrador de Comand Block Pô, legal isso, hein Pô, bem legal Enfim, descobriu como faz o nosso Como a gente vai destruir Né, então Se não tem um problema Ah, tá, o laboratório secreto dele Que tá um pouco longe Um monte do laboratório dele Pô, isso é, longe Nada é muito longe, assim, não Nossa, é o lugar mais longe possível Pô, galera, acho que eu já sei quem é Onde é, hein, galera Eu vi o trailer do Minecraft Storm Eu também E é no Firelands, se eu não me engano É no Firelands, galera É aquele lugar todo bugado Que a gente já gravou um vídeo com o que é, né Né, que é o fim do mundo do Minecraft Onde você vai tão longe Mas tão longe Que a geração do mapa é bugada A geração do mapa é bugada Mas enfim, galera A gente vai continuar aqui a história do Minecraft Storm Mode No próximo episódio, né moço? Exatamente, galera Mas na verdade é todo mundo que tem um jogo, né Todo mundo que tem um jogo A gente tentou mandar mensagem pra equipe Eles falando que vão consertar Espero que eles corrijam Mas enfim, galera Se você gostou desse episódio de Minecraft Storm Mode Deixe seu joinha Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau